A vigésima terceira sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, 26 de março do ano de 2020, eu questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há aprovada? Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Doutora Simone, por favor, comunique a todos aí o nosso calendário do mês de abril. Pois não, presidente. Será publicado, mas vamos aproveitar já. Pois não, presidente. Seria nos dias 2 de abril, 7 de abril, 16 de abril e 29 de abril. Sessões às 10 horas da manhã e às 14 horas. E todas elas nessa plataforma virtual, por videoconferência, inclusive, permitindo aos advogados habilitados nos processos pautados, fazer a sua defesa oral. Comunicações, indicações e propostas. Eu, aqui, eu aproveito a oportunidade e resisto, mais uma vez, que a determinação do Tribunal Superior Eleitoral, agora, na fala da ministra, presidente, sua excelência, ministra Rosa Weber, no sentido de que o calendário eleitoral está mantido, não haverá nenhuma prorrogação, e que teremos, sim, eleições no dia 4 de abril. Obviamente, o cenário será revisto dia a dia. Mas, hoje, a determinação é de que a eleição deva ocorrer. Normalmente, o calendário está aí vigente. E, com essa preocupação, na nossa página, o trrn.jus.br, tem disponível orientações ao eleitor, candidatos e partidos políticos, com relação ao atendimento, informando os canais de comunicação, de modo a permitir a prestação do serviço eleitoral, sem que haja aí qualquer comprometimento àqueles que pretendam ser candidatos, aos partidos que demandem alguma regularização. E, em resumo, esta situação. E, o que eu tinha de imediato a comunicar. Eu passo a palavra ao desembargador Cornelio Alves, comunicações, indicações e propostas. Não tenho nenhuma, presidente. Doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas. Não tenho nenhuma, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente. Sem nenhuma comunicação ou proposta. Doutor Ricardo Inô, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, só para formalizar aquilo que, informalmente, já foi noticiado aos membros da corte, que é o meu afastamento por motivo de férias. Férias essas que eu não pude suspender, porque correspondem ao exercício de 2018, mas que se restringem apenas a 15 dias. Serão usufruídas do dia 13 de abril ao dia 27 de abril. Só para deixar formalizado e haver a convocação da colega Érica Paiva, substituta aqui na corte. Obrigado. Peço desculpas, um pouco gripado aqui, mas vamos lá. Férias do doutor Ricardo, convocação de doutora Érica para as sessões que acontecerão no dia 16, já anotado aí, né, doutora Simona? Pois não, presidente, já anotado. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Doutora Adriana, está me ouvindo? Congelou a imagem dela. É, está congelada. E o pessoal de suporte vai entrar em contato aí com o doutor Adriana, mas vamos na sequência, doutor Fernando Jales, então logo retorno, doutor Adriana, passarei a palavra à sua excelência. Doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Nenhum, senhor presidente, só desejar bom dia a todos. Doutora Carolina Maciel, comunicações, indicações e propostas. Sim, comunicações e proposições, senhor presidente. Perfeito. E aí temos o processo de número 600, 005, dígito 88, ano 2019. O relator é o juiz eleitoral, doutor Ricardo Tinoco de Góes, requerente Francisco de Jairton da Silva, o advogado doutor Tiago Augusto Fonseca Gomes. E temos aqui o terceiro interessado, o juízo da, está anotado aqui na papeleta, o juízo da 18ª Zona Eleitoral de Angicos. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa, senhor presidente. Eu, 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 eu... Você diria, doutor Ricardo? Sim. Microfone? Não, não o microfone. Doutor, para a gente retomar a ordem iniciativa... Ah, pois não. Enquanto aí, doutora Adriana, ela deve estar em procedimentos de... Doutora Adriana, já está nos ouvindo? Já apareceu. Perfeitamente. Retorno à ordem iniciativa e passo a palavra à vossa excelência para comunicações, indicações e propostas. Sem comunicações e sem proposições, senhor presidente. Então, esgotada essa etapa, eu retorno à ordem adicional e doutor Ricardo Tinoco tem a palavra para relatar o processo já apregoado. Oi, não, senhor presidente. Cuida-se de pedir de regularização de contas declaradas como não prestadas, formulado por Francisco Jailton da Silva, quando disputou o cargo de deputado federal nas eleições de 2014. Em análise dos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo pelo deferimento do pleito de regularização, destacando a indesistência de abertura de contas bancárias em nome da candidatura em tela e, quanto ao aspecto da receita, informou que não detectou indícios de recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em favor do requerente. Bom, vestido dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo deferimento do pedido e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como voto, vossa excelência. Conforme relatado, para tantos de contas eleitorais relativas ao pleito de 2014, aplicam certas exposições contidas na Resolução 23.406 do TSE, a qual disciplina o pleito e assim o faz no artigo 54 que eu aqui transcrevo e está disponível no voto para vossas excelências. Em sequência, eu digo, com efeito, o parágrafo segundo da referida disposição impõe que o julgamento do requerimento de regularização se restringe à existência ou não de recursos advindos de fontes vedadas, origem não identificada ou ainda se oriundam do fundo partidário, hipóteses tais que não foram detectadas na campanha em exame, circunstância que sabidamente redundam no deferimento do pedido, inclusive com as baixas necessárias no cadastro eleitoral à carga do cartório responsável pela inscrição do hora requerente. Ante exposto pelos elementos que continuam dos autos, voto em consonância com os pareceres técnicos e ministerial pelo deferimento do pedido e regularização das contas de Francisco de Ailton da Silva relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, a fim de que seja afastada a penalidade de perda da quitação eleitoral decorrente das contas declaradas como não prestadas. A existência é o juiz eleitoral competente para as anotações no cadastro eleitoral e é como voto, Sr. Presidente. Doutora Adriana Magalhães, como voto, V. Exª? Eu acompanho o relator integralmente, Sr. Presidente. Doutor Fernando Jalles. Qual relator, Sr. Presidente? Esbarrador Cornélio. Sem som do esbarrador. Acompanho o relator. Perfeito. O quê? Doutor José Dantas de Paiva. O Carlos primeiro, não? Opa, desculpe. Doutor Carlos Vaga. Estou aqui. Qual relator, Sr. Presidente? Desculpe, doutor Carlos. Agora sim, doutor José Dantas de Paiva. É, Sr. Presidente. É uma matéria pacífica, igual aquela que nós julgamos ontem, da nossa relatoria, e eu acompanho o relator. Perfeito. Procurem o resultado. Processo julgado a unanimidade, nos termos do voto do relator. É, na pauta que temos, somente este processo. Não, há um segundo aqui. Embargos de declaração na prestação de contas número 4717, e, em 2017, o relator é o juiz eleitoral, doutor Fernando Jales, embargante, Vóber Lopes Pinheiro Júnior, na qualidade de presidente, o advogado doutor Dono e Alisson, e também embargante, Henrique Eufrácio de Santana Júnior, e o advogado também, doutor Dono e Alisson. Doutor Fernando, se eu estiver errado, você me corrija, mas me parece que esse é um processo físico, não é isso? Exatamente. Então, em razão disso, senhor presidente, eu vou retirar de mesa, porque, como se trata de processo físico, estamos com uma impossibilidade técnica de fazer esse julgamento agora, hoje. Mas vou tentar ver se trago na sessão de amanhã. Já disponibilizando as peças, não é isso? Isso, perfeito. Então, é todo de acordo? De acordo. De acordo. Retirado de mesa, não há nenhum outro processo pautado, e o questionamento da corte, se tem algum processo que independa de pauta, não há. Na pauta administrativa, não temos nenhum processo também. Então, eu declaro encerrada a presente sessão, lembrando que, à tarde, às 13 horas, nos encontraríamos novamente. Foi antes? É 14 horas? Às 14 horas, desculpa. 14, sim. Às 14 horas. Então, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.